Hi everyone, good morning. Today is April 12th and I'm at usatoday.com. Bom dia, meus queridos. Hoje é dia 12 de abril e eu estou no site do usatoday.com. As histórias, top stories de hoje. Sweden, considering reopening Assange rape case. Julian Assange é o dono da organização Wikileaks, que publicou artigos que não deveriam, secretos do governo dos Estados Unidos. E ele fugiu e está há sete anos dentro da embaixada do locador, até que encheu o saco deles e eles expulsaram ele de lá. E parece que tem uma vítima na Suécia, Sweden, que acusou ele de estupro, rape. E agora que ele está livre, ela está querendo colocar, porque o caso foi pedido, né? This state has highest rates of autism in the United States. O estado é New Jersey. É aqui no sul, pertinho de Connecticut. Duas horas. E parece que uma em 35 crianças são diagnosticadas com autismo nesse estado de New Jersey. Bed, Bath & Beyond, to close at least 40 stores. 40 stores. 40 lojas. Então, Bed, Bath & Beyond vai fechar pelo menos, ao menos 40 lojas. Aqui em Connecticut tem 17. Tem uma em Danbury e tem uma em Brookfield. Eu não sei quais as lojas que vão fechar, mas a reportagem estava dizendo também que eles vão abrir umas lojas também. Explained. How laws are written by corps groups. Como as leis são escritas por corporations e grupos, né? Aí está explicando como é que isso acontece. Nipsey Hussle's brother gives heartbreaking eulogy. Eulogy é o discurso que você dá no velório. Ok? Nipsey Hussle was a rapper. Ele era um rapper conhecido e foi assassinado na rua. O Budajid. Budajid. É Mayor Pete. É o prefeito Pete. Ele é um democrata e ele é gay, tem um marido e está concorrendo às eleições para presidente. Então, ele começou a bater a cabeça com o VP, que é o Mike Pence, que é cristão e contra gays, né? Aí está o bate-volta entre os dois. Ellen, Ellen DeGeneres on Ellen. So, but Mayor Pete on Ellen. VP should change his mind. Ellen DeGeneres is a comedian. Ela é uma comediante e ela tem um show na televisão bem assistido. Ela mora lá na Califórnia. This is why you may not be protected from measles. Measles. Sarampo. Eu não sabia. Para mim, rubeula era uma coisa, sarampo era outra, mas parece que é a mesma coisa. Então, está tendo outbreak de sarampo, de measles. Nova York está em estado de calamidade já, dizendo que da doença, né? Considerou. E cuidado, se você nasceu entre 57 e 89, você tem que ver se a sua vacina ainda está em dia, ok? E para nenenzinhos é muito perigoso, porque eles não podem ser vacinados até 12 meses. Reports, X, N, D, NFL, RB, faces murder charge. Age, Notre Dame, que é um colégio, uma universidade. NFL is National Football League. Então, ele é jogador de futebol. E RB é running back. É a posição que ele jogava. E faces murder charge. Murder é assassinato. Então, eu dei uma lida rapidinho. A filha dele, de 5 anos, morreu. E ele está sendo acusado de negligência e abuso infantil. Muito triste. Investigator in death of SC, South Carolina. Fifth grader speaks out. Quinta série, 10 anos. A menina morreu. Uma briga na sala de aula. Não se sabe ainda até agora o que aconteceu. Uma criança foi suspensa. E a mãe apareceu na notícia dizendo que ela tinha avisado para a escola que ela estava sendo bully. E ela pensou que estava tudo bem. Isso é brutal. Não sei ainda o... Não sei porque está demorando tanto concluir essa investigação. Mas tá. Então, é isso, meus queridos. Tenha um ótimo fim de semana. E aprender inglês comigo. Dá o like. Subscribe. Ok? I will see you later. Bye. E aí E aí E aí Obrigado.